Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cartola FC. Sim, Cartola FC hoje mostrando a nossa pontuação na rodada do Brasileirão. Beleza galera, esse vídeo eu vou começar a fazer um formato. Esse formato vai mudar um pouquinho, a gente vai começar a mostrar algumas coisas diferentes pra poder dar uma inovada, pra poder ficar com aquela coisa, aquele sambalê legal. Queria abrir pra vocês esse vídeo com as imagens do final de semana, as imagens da rodada. Então assim, na verdade é a imagem, talvez a rodada tenha tido aquela imagem fenomenal. Sem dúvida a imagem que ficou foi essa daqui. Cara, sem dúvida essa defesa foi a melhor defesa da rodada galera. Presta atenção, o César Martins, ele faz uma ponte, cara, sem noção, sem noção. Olha isso aqui. Cara, olha isso aqui, olha isso. Olha a ponte que o cara faz de mão trocada. Cara, muito melhor do que muito goleiro galera. Bom, eu fiquei chocado com essa defesa. Eu vou deixar aqui agora uma outra imagem que é do Alisson. Olha o maior frango que o cara tomou. O maior frango da história, talvez. Mas graças a Deus e ao juiz, o gol foi anulado e não deu em nada o lance. Mas cara, meu Deus, leva o César Martins. Leva o César Martins. Solta isso aí. Dá uma olhada nisso aqui. Lá vem o Equador com a bola, né? Aí vem o cara na linha do fundo, cruzou e olha isso. Olha isso que o goleiro Alisson fez, cara. Olha isso. Pra mim a bola saiu realmente. A bola saiu, mas olha isso aqui, cara. Olha, me lembra aqueles tempos de escola, cara. Meus goleiros da escola faziam essas pichotadas. Pichotada. Bom, é isso aí. Vamos, vamos, vamos pra nossa pontuação. Bom, galera. Depois dessas imagens da semana, vamos ver aqui como tá o nosso time no Cartola. Galera, a gente fez 42.88 pontos, tá? A gente tá um pouquinho acima da média. A média dos cartoleiros foi 39.9. A gente foi bem nessa rodada. Teoricamente bem. Depois eu vou mostrar ali meu time, como é que ficou, como é que cada jogador pontuou. Bom, a gente teve aqui, ó, um aumento do patrimônio em 108.96. Foi legal. A gente tá um pouquinho abaixo da média. Nossos jogadores ficaram um pouquinho abaixo. Mas, beleza. Marquinhos Gabriel foi o nosso jogador que mais pontuou. Foi uma decisão acertada. E o Paulão foi o meu menor pontuador. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui no nosso time. Tá? Vou abrir aqui. Cadê? Vamos abrir aqui. E vamos ver a pontuação da última rodada. Bruno Grassi fez 8 pontos. Foi bem. Valorizou aí duas cartoletas praticamente. Marcelo Hermes também foi bom. 3.5. Não foi tão bem assim, mas deu uma valorizada também. A gente teve aí um aumento também no valor do William. Também deu uma valorizada. Última pontuação. 6.5. Paulão desvalorizou. Deu mole o Paulão. O Internacional perdeu, galera. Eu tava apostando aí no time do Inter. Perdeu. Deu mole. E... Foi brabo. Foi brabo. 0.2. 0.20. Desculpa. É... David Braz. Tá lá. Marquinhos Gabriel. Foi bem. 8.70. Valorizou. 1.88. Foi bem. Os jogadores do Inter foram mal, né? Então, assim, por isso que eu poderia ter pontuado muito mais se o Inter tivesse ganhado o jogo. Tá? O Graffiti aí numa queda livre. Meu último vídeo. Se você não assistiu, dá uma olhada aí. Cara, eu tô muito azarado, cara. Eu tô muito azarado nesse cartola. O Graffiti tava fazendo gol pra caramba. Depois que veio pro meu time, parou de fazer gol. Eu até falei que eu fui o melhor zagueiro do... Do Brasileirão até agora. Porque depois que eu botei o Graffiti no meu time... Sabe? Então. É... Eduardo Sacha. Apesar de ter tomado um cartão vermelho... Tem hora que eu não entendo esse cartola. Ele valorizou 30 centavos de cartoleta. Como? O cara tomou vermelho. Enfim. Luciano desvalorizou. E o Argel também desvalorizou. Então, assim... Em termos de dinheiro, a gente foi mal. Mas em termos de pontuação, a gente não teve nenhum jogador com pontuação negativa. Isso é bom. E a gente fez aí a nossa pontuação acima da média. O mercado fecha em 5 dias. Então, a gente tem um tempo bom pra poder pensar na nossa instalação. Acompanhar aí as notícias. E... Vamos torcer aí pra na próxima rodada a gente conseguir fazer um... Uma boa pontuação, né, galera? É isso aí, galera. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like aí. Não se esqueça. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Você vai me ajudar a estar divulgando os vídeos. Compartilha, faz... Manda pra todo mundo aí. Que isso vai me ajudar muito aqui no canal. Beleza, galera? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.